Hey cerejinhas da minha cerejinha do Tupon Realmente pra que sim, que eu tenho que estar duroso Bom, o vídeo de hoje está ensinando vocês como remover o fundo da sua imagem, de qualquer imagem né Sem aplicativo e bem mais rápido Bom, mas antes de tudo eu quero dizer que esse vídeo vai ter créditos E os créditos vão para o canal Hey chuchus, e para esse vídeo aqui? Bom, vocês vão estar entrando no Google ou no Chrome, sei lá O aplicativo que você usa para fazer pesquisas e tal Então, bom, você pesquisa por remove pg E vai ter um site, esse site aqui E é só clicar nele Bom, gente, depois de entrar você clica aqui em select a fonte A fonte, sei lá, gente, não sei pra onde você abre, mas tudo bom Se você não está selecionando sua foto, no caso, se você quer que recorte minhas fotos e tal Então, eu estou selecionando Desculpa se eu estiver um pouco ruim, gente Estou selecionando essa daqui, que é uma menina coreana Bom, ok, só clica em cima e clica em concluído Vai carregar aqui, essa barrinha aqui até 100 Então, vocês só esperam Bom, gente, vocês vão para baixo E aqui já vai estar sua foto recortada Ó, gente, você pode ver o antes e depois E tudo mais Agora, olha, gente, fica muito perfeito Mas agora para estar movendo, né, para a galera É só clicar em download Bom, alguns vão pedir permissão, tipo, perguntar e tal Mas o meu, tipo, instalo direto Deixa eu procurar aqui Aqui, gente Bom, ok Bom, aqui está na minha galeria E eu demorei apenas um minuto para estar recortando Aqui no Eraser, assim, eu demoro muito para recortar Agora está aí usando o Eraser Apenas quando eu não tiver internet É uma pena que o aplicativo só funcione com internet Mas, bom, né Bom, esse foi o vídeo de hoje Realmente, espero que vocês gostaram E o link dele vai estar aí Na descrição do vídeo Para vocês estarem entrando Bom, beijo no coração de cada um de vocês Tchau Tchau